Galera, você que gosta de assistir um vídeo como eu e não sabe onde botar o celular aqui, olha só que simples. Use o nosso cupom mais ou menos 10 que você ganha 10% de desconto aí no link na descrição. Então aquela fala da Bruna Carla você condena totalmente, né? Ah sim, a Bruna Carla é outra também que... Eu cantava as músicas dela na igreja, mas falando em Bruna Carla eu nunca mais ouvi uma música nova dela, desde o advogado fiel, né? Nunca mais ouvi. Do Anderson Freire, também não vi mais nenhum. Não lançou mais nenhum CD, na verdade. Não lançou? Não, não. A Bruna Carla? Foi na pandemia não? Foi não, Jay? Eu nunca mais ouvi. Não, cara, ela vive do sucesso, cara. É muito sucesso que ela tem, cara. É, a música dela é só marcante. Pô, você tá louco. É muito tempo fazendo sucesso, então vive do sucesso. Eu nunca mais ouvi, mas assim, a fala dela, o problema dela foi ela ter exposto o amigo. Ela falar que teve um amigo meu que me falou... Não precisava disso, gente. Era só ela ter falado que não concordava e pronto. E descobriu quem é esse amigo aí, né? É, descobriu. Descobriu, foi o maquiador dela. Ele era maquiador dela. E aí ela fazer isso, gente, não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Mas a fala dela, tu não achou... Assim, ela... Eu achava que ela tinha que ir no casamento dele. Pelo menos ir no casamento. Ah, não quer cantar, não canta. Mas pelo menos vai no casamento, gente. Não é? Se há amigo, amigo é amigo. Então você acha que ela, então, cumpria... Porque existe, em todos os lugares, acho que existem regras, né? É, ela... Eu não concordo com o que ela acredita. Mas eu respeito o que ela acredita. Tem isso também. Foi muita regra, né? É, eu não concordo com o que ela acredita, mas eu respeito o que ela acredita. Assim como ela tem que respeitar ele também. Ela falar que vê ele como... Que ele casando com uma... Que Deus tem preparado uma mulher pra ele. Gente, ela falou isso no... Falou, falou. Se ele não sente atração, como é que ele vai viver com a mulher, gente? Vai brincar de boneca, de casinha ali, né? Quando a mulher vinha dar em cima de você, ela... Aí eu falava, não, vamos brincar de boneca, de casinha, eu faço seu cabelo, eu faço sua maquiagem e tudo. Mas não tem como, gente. Se não tem atração, vai casar como? O que você falou da Bruna Carla foi que a maioria das pessoas estavam concordando com ela. Porque tudo bem você discordar com a opinião dela. Discordar uma coisa. Agora, respeitar o seguimento é outra coisa. Eu respeito a religião. Porque é isso que os evangélicos tinham que ter por nós. Não precisa concordar com o que a gente é, mas o respeitar é necessário. Assim como a gente não precisa concordar com o que eles são, mas o respeito. Eu respeito. Porque o que traz a guerra, o que gera o ódio é a falta de respeito. Porque, assim, o que ele ia falar. Porque, assim, o ruim é as pessoas, às vezes, querem trazer pra um segmento, trazer pra uma religião, aquilo que não é dela. Por exemplo, o casamento. Não sei se você concorda entre homens e mulheres. Isso não, entre homens mesmo sexo, mulheres mesmo sexo, não é aceito dentro da igreja do cristianismo protestante. E as pessoas, às vezes, querem introduzir isso. Só que em todo lugar existe regra. É, em todo lugar existe regra. Você não vai lá na Umbanda, lá, querer fazer que eles ouçam lá a Bruna Carla, lá. Sim. Igual que teve uma lei que ia sair, acho que foi em 2014, lembro, que eles iam prender um padre ou pastor poderiam ser preso há três anos se não fizessem um casamento. Exato, olha só. É homossexual na igreja. Pô, isso não existe. É. Porque você tem que respeitar a religião, cara. Tem que respeitar. Você tá entendendo? Mas a gente também tem que respeitar vocês. É, o respeito tem que ser de ambas as partes. Exato. Muito, na minha opinião, foi isso, né? Que as pessoas querendo introduzir numa religião aquilo que não é do viés dela. Sim, sim. É, não tem como. Aí. Foi por isso que eu saí. Eu falei, eu não preciso estar dentro da igreja. Mas eu também não preciso deixar de cantar música evangélica porque eu não sou crente. E a fé em Deus também. Porque tá ligado à fé. A fé é em Deus. Exato. E a igreja somos nós, né? A igreja não é o templo. Eu não preciso estar dentro de quatro paredes pra acreditar em Deus. Você continua acreditando. Eu continuo acreditando e eu me sinto mais amado. por Deus agora. Pô, Mariana. Eu me sinto abraçado. Eu me sinto protegido. Teve uma seguidora que falou que eu sou... Eu sou blindado, né? Porque eu fui pro Réveillon e não aconteceu nada. Eu andei. Réveillon com a cabana. E teve muita arrastão. Passou no Jornal Nacional. Esfaqueamento teve tudo lá, pô. E eu dormi. Eu dormi na praia até seis horas da manhã. Ah, que isso, cara. Eu botei a canga lá na areia e dormi. E não aconteceu nada comigo. Você é blindado mesmo. Deus me protege, Deus me protege.